Olá, esse é mais um vídeo sobre download de dados espaciais e nós vamos utilizar o Atlas Nacional do IBGE. O primeiro passo é você digitar no seu navegador Atlas Nacional do IBGE e clicar nessa primeira opção. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para falar que você consegue ver vários atlas, várias versões desse Atlas, de 2010, 2017, 2016 e o mais recente que é de 2019. E você consegue ver e baixar mapas prontos em PDF se você precisar, mas nesse caso nós vamos baixar os domínios morfoclimáticos e morfoestruturais do Brasil, que é uma classificação do geógrafo Aziz Abissaber. Sempre que você quiser pesquisar algum arquivo, você deve ir nessa opção de buscar mapas e aqui na sua opção você vai digitar alguma palavra-chave, por exemplo, domínios. E aqui vamos encontrar domínios morfoestruturais e morfoclimáticos. Se você clicar, você vai ver o arquivo em PDF. Dando um zoom, a gente vai conseguir ver melhor do que se trata esses domínios, domínios morfoclimáticos e morfoestruturais. Os mapas já vêm prontos em PDF, se assim você achar necessário. Também temos um perfil topográfico muito interessante para dar aula, principalmente. E o que a gente tem mais interesse, aqui é possível baixar arquivos vetoriais, shapefiles, e aí você consegue trabalhar no seu computador. Você deve clicar em download de temas vetorial e fazer o download do arquivo. Eu já baixei, então não vou baixar novamente, mas é super fácil. Você também consegue ver outros tipos de temas, por exemplo, relevo. não são todos os arquivos que existem aqui nesse Atlas Nacional. O IBGE, ele permite trabalhar com várias fontes, ele tem várias plataformas e sites que você consegue baixar arquivos. E nesse caso a gente vê relevo, também tem de clima, e tudo isso você consegue fazer o download do arquivo vetorial e trabalhar no seu computador. Eu fiz o download dos domínios morfoestruturais e morfo-climáticos. Lembrando que domínios morfo-climáticos é a junção de vegetação, de clima e de relevo de forma sistêmica. E morfoestruturais tem mais a ver com relevo e geologia. Eu vou inserir os arquivos no QGIS para você ter uma noção de como eles são representados. Vou clicar nessa opção de vetorial e vou abrir domínios morfo-climáticos, morfoestruturais, o shapefile e massa d'água. Adicionar. E nós temos as três camadas. Os domínios morfo-climáticos podem ser representados de outra maneira, a partir da opção de categorizada, domínio-clima, classifica. E a gente vai ver faixas de transição, araucárias, mares de morros, dentre outras classes que ele trabalhou. Da mesma forma, nós podemos fazer com os domínios morfo-estruturais. Eu vou abrir a tabela de atributos. Nós temos quatro classes e também temos as massas d'água, com os principais rios e lagos do Brasil, que você pode colocar em cima e conseguir representar no seu mapa. Chegamos ao final do vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar no gostei e se inscrever no canal.